Olá, meu nome é Rodolfo Malagó, sou professor da FEPP e sou como diretor de ensino à distância. Você, aluno regularmente matriculado nas disciplinas EAD da FEPP, é nosso convidado especial para a aula inaugural que acontece nesta sexta-feira. Na nossa palestra, iremos abordar as dinâmicas emocionais na produtividade acadêmica. Por isso, se você quer aprender a gerir mais o seu tempo e as suas emoções, venha participar.